E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Adriano. Bem-vindo a mais uma receita aqui do canal. E hoje eu trouxe para vocês uma massa estampada. E essa massa estampada, a gente pode fazer três massas com ela. Pode fazer o canelone, o fagotini e o fazolete, com esse tamanho de massa estampada. Essa massa estampada, ela foi estampada com salsinha. Mas vocês podem estampar com qualquer erva que vocês preferirem. Pode ser manjericão, ou coentro, ou salsão. Beleza? Então, puxa a vinheta e vamos ao vídeo. Então pessoal, para essa massa eu vou usar salsinha. Hoje eu vou usar salsinha, mas pode usar qualquer folha que seja comestível. Como manjericão, coentro, com salsão. E hoje eu vou usar salsinha. Então, vou precisar da salsinha e da massa. A mesma massa do canelone, do rondelli. E eu vou pegar a salsinha. Não tem esse estalinho dela aqui? Eu vou bater um pouco com o cabo de uma faquinha. Você está vendo? Esses galinhas aqui, elas podem furar a massa. Então, eu vou dar uma batidinha de leve. Só para ajudar, na hora de estampar na massa, ela não furar a massa, tá? Para a massa ficar bem... Senão vai ter que deixar a massa grossa. E eu gosto da massa bem fininha no ponto. Olha. As pontinhas tem uns... Onde junta, né? Faz o trevo. Essa é a parte que mais rasga. Só dar uma batidinha de leve. Pronto. Beleza? Então, já volto com vocês já para abrir a massa, tá? Então, quem quiser aprender a fazer essa massa, aqui em cima no card. Só clicar lá e aprender. Beleza? Pronto. Voltando aqui com a massa aberta. E é o seguinte. Eu não dei a espessura no ponto certo dela. Eu fiz um pouquinho mais grossa, tá bom? Não dei o ponto da massa ainda. Porque a gente vai ter que cilindrar ela depois de estampar ela. Beleza? Olha só. Vou esticar ela aqui. Vou cortar ao meio. Não precisa ter um tamanho exato, não. Fazer uns cortezinhos. Que é mais ou menos. Esse vai ser o molde que eu vou usar. De 15 por 10. Para essa massa. E essa massa estampada, nesse tamanho, você pode fazer um canelone, pode fazer o fagotini. O ideal dela é o fazolete. O fazolete é uma massa que ela usa inteira no prato. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como é que faz o fazolete, tá? A montagem do fazolete para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Aqui ó, eu vou molhar um pouquinho. Um pouquinho de água mesmo. Fazer um de cada vez. Vou até puxar a câmera. Um minutinho. Mas ficou melhor, né? Mais pera. E aqui eu vou desenhando com a minha salsinha. Uma. E aí vai brincando, né? Você vai brincando com o que você tem aqui. A salsinha tem que estar bem fininha. No meio do talo, você dá batidinha com a faca, como eu expliquei. E aí eu vou decorando. Eita, passa um bicho aqui. Vendo? Ficou bonito, né? Aí em seguida, vou botar uma sobre a outra. Botar uma sobre a outra. Depois vou cilindrar ela lá no cilindro. E outra coisa. Essa massa estampada não tem como fazer no rolo. Só mesmo tendo um cilindro. Tá bom? No rolo não tem como você juntar as duas juntas. Não vai ter como. Só se for o Superman. Tá bom? Vamos lá. 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 E vai separando, fazendo uma a uma, tá bom? Então, para o visto não ficar muito grande, eu vou aguentar essa daqui e volto com vocês para a gente abrir, para ver como é que fica. Então, voltando aqui, pessoal, vamos abrir uma por uma, tá? Vamos dar uma polvilhada com farinha, dar uma batidinha aqui e vamos lá. Ó, primeira passada. Eu passei, eu passei ela reta, comprida, agora eu vou passar ela assim de lado, para ela abrir por igual. Vou passar ela assim, primeiro eu passei ela assim, agora eu vou passar ela assim. Na verdade, isso é quatro passadas, até chegar o ponto da massa, ó, chegou o ponto. Então, olha, essa é a massa estampada. Ficou linda, né? Vou passar a próxima. Primeiro eu vou passar assim, depois eu passo ela assim. Ó, primeira passada. Segunda passada. Olha a diferença, essa esticou mais do que essa. Sabe por quê? Porque é essa, essa aqui eu passei cinco vezes na máquina, fui devagarzinho, ponto por ponto. Essa eu já dei quase perto do ponto final da massa. Então ela esticou demais, mas ficou bonito do mesmo jeito. Agora com o malte. Ficou bonito. Então agora com o mal, já, é só você cortar o que sobrou. E a gente está estampa bem no meio. Com uma carretilha ou com uma faquinha, um cortador de pizza, você... Beleza? Ó, duas estampas diferentes. Ficou lindo, né? Com ela tu pode fazer o canellone. É um canellone estampado. Você pode fazer um fagotini. Massas recheadas, com um fagotini. Ou fazolete. O fazolete você usa ela inteira, assim, ó. Fica lindo no prato. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, não esquece de deixar um joinha. Ajuda muito o canal. E se não é inscrito, inscreva-se no canal. E fique por dentro aqui de todas as receitas aqui no canal. Que logo mais, trarei mais receita pra vocês. Beleza? Então, até a próxima. Fui!